Donnie ficou maluco e lançou um monte de cartinha nova de brasileiros nesse evento de aniversário. Saiu o time 2 e olha os jogadores que temos aqui. Anthony, Vini Júnior, temos também Alex Telles, Bruno Guimarães e na parte dos Icons temos Kaká. Não preciso falar mais nada que eu quero muito esses jogadores brasileiros. Mas é claro que se aparecer outros aqui que também ganharam, como por exemplo o Rummels, o Werner, é o Xaray, vou ficar feliz. No lado do Icon, Maldini, caramba esse Maldini tá bem embaçado, Eusebio também é muito bom. Todos eles, qualquer um que aparecer a gente vai ficar feliz, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Já começamos com o Icon, mas eu tenho um problema, um pequeno problema aqui pra falar pra vocês. É o seguinte, não veio nenhuma tática com pontas. Ih, Vini Júnior de aniversário é ponta esquerda, Anthony de aniversário é ponta direita e não veio nenhuma tática com ponta, mano. Talvez eu tenha que montar outro time se eu não conseguir nenhum deles, vamos ver o que vai rolar. A gente começou já com o Icon, depois vem o jogador mais ou menos, agora temos o Xerq e aqui... Mas eu vou pegar o Ocoxa, geralmente eu pego o Xerq, né? Vamos de Ocoxa hoje, 91. Se aparecesse o Kaká já aqui ia ser coisa linda, mas não, né? Donnie nunca facilita pra gente. Ó, uma coisinha pra talvez a Donnie facilitar mais é o seu like. Seu like ajuda muito, tá? E também se inscreva no canal, se inscreva pra dar aquela força também e vambora, hein? Por enquanto nenhuma das cartinhas novas, longe disso, tá? Começou meio morno aqui o draft. O Icon que veio não foi dos melhores. Aqui a zaga, como não começou bem. Volante, tem um volante bom só. E a zaga a gente tá sofrendo ainda. Por exemplo, não sei quem eu pego. Vou pegar o Justi, né? Esse zagueiro aqui tem 93 de ritmo, cara. Eu assisti um jogo dele na vida real pra ver se ele corre tanto assim. Porque no FIFA ele é apelão. Eita, mano, esse draft tá nerfado, hein? Donnie nerfou aqui pra gente. Já vou ter que caçar outro, hein? Já tô vendo. Ou banco de reserva no... Opa! Já veio o primeiro! Fala dela! Donnie liberou. Alex Telles, acabou de sair. Carta fresquinha do Alex Telles, lateral esquerdo, tá? 5 de fintas. Dedicação alta no ataque, média na defesa. Uma cartinha nova dele bem legal também. Joga de ala pelo lado esquerdo. Tem um ritmo como destaque, mas, mano, tudo acima de 80. Tudo acima de 82. Então, olha só. Finalização, que é o mais baixo, é 82. Depois vem físico, condução, defesa, passe e ritmo. Uma cartinha muito boa. Só pra vocês terem uma ideia, o Theo Hernandes, que é o meu queridinho, tem ali, ó. Finalização, 75, abaixo do Telles. O passe, 81, bem abaixo. Tem a condução, tem a defesa. Só ganha no físico e no ritmo. Mas aí, mano, esse Telles é novo, fresquinho. Vamos testar o homem. Acabou de sair. Tá no forno, né? Saiu do forno agora, na real. E aqui eu vou pegar o Cobel. É. Se aparecer o Vini Jr. aqui no banco de reserva, temos o LaFonte. Ele entrou semana passada no Ultimate Team. Cara, eu boto ele de meio campo ofensivo mesmo. Só quero testar o homem, tá ligado? Quero muito tirar ele. Opa, aqui a gente vai... Hum... Já vi que eu vou sofrer na lateral direita, hein? Quer dizer, na zaga. Só temos mais uma posição aqui defensiva no banco de reserva. E só vem lateral. Que isso? Pior que eu não sei o que eu faço, mano. Pegar mais um lateral. É isso. Aí pronto. Deixa o Cancelo lá que ele joga na lateral direita também. É torcer pra vir uns zagueiros perdidos. Às vezes acontece isso, né? Vem zagueiros aqui mais pra esse lado do banco. Mas geralmente... Quer dizer, sempre. Aqui nesses dois... Essas duas posições aqui que eu tô, ó. Aqui tem o Trippier e o Arnold. Aqui sempre aparece lateral o zagueiro. É torcer pra aparecer uns zagueiros perdidos aí. O Maldini seria muito bem-vindo. Opa. Opa, opa, opa. Pera aí. Esse Mudrick aqui é muito bem-vindo. Joga de meio campo ofensivo também. Eu preciso de um meio campo ofensivo melhor. Mas... Eu preciso de um volante também, cara. Hum... E agora, hein? Meio campo ofensivo tem o Bruno Fernandes. Vou garantir ali a nossa volância. Mudrick foi mal, cara. Garantir a nossa volância aqui. Pronto. Nossa defesa já tá fraca, né? Então eu tive que fazer isso. Uh... Toma ali. Toma ali, Benzema. Esse aqui é o brabo do jogo, né? É umas cartinhas da minha favorita aí desse FIFA. Porque ela é insana. Dá-lhe Aiko. Dá-lhe jogador bom. E aí, ó. Zanetti faz a lateral esquerda. A gente já tem. Lateral direito já temos. Faz o meio campo central. Caramba, mano. E agora, velho? Pô, pior que eu não sei. O Roberto também é bom. Mas a gente tá com o Teles que a gente acabou de tirar. O Max Man aqui também é bom. Mas só joga de ponta. Será que eu pego... Não. Não vai valer a pena pegar o Zanetti. Pegar o Eto'o. Melhor que o Crespo. A gente tem Benzema e Eto'o de interessante lá na frente. Caramba. Veio mais cara bom aqui, hein? Ó, N com Q. Traz ele. Meio campo nosso tá pronto. A gente tem Benzema. Tem N com Q. Tem Ocoxa. O nosso meio campo tá pronto. A gente precisa de um zagueiro perdido, cara. Toma. Que isso? O Maldini Brabão apareceu. Caramba, velho. Olha que cartinha doida. Também 5 de fintas. Todo mundo que tem cartinha de adversário tem 5 de fintas. Rapaz do céu. Ritmo maluco. Defesa maluca. Físico muito bom. Dedicação alta no ataque. Que cartinha. Ainda joga lateral esquerdo, tá? Ainda joga lateral esquerdo. Mas olha a defesa dele, cara. 97. Nossa senhora. Imagina eu pego errado agora. Calma. Não, tô muito feliz. Tô muito feliz. Pronto. Dá-lhe Maldini. Maldini já vai carregar essas zagas sozinho. Que isso, velho. Nossa, foi muito bom isso aqui, mano. A gente vai ter que continuar caçando por causa do Vini Júnior, do Anthony e do Bruno Guimarães. Do Kaká também, é claro. Mas, cara, que cartinha doida aquela do Maldini. Deixa eu pegar o Pepe aqui. Pepe. O que vem é lucro. Aí vem o Cruyff, né? Tipo, mano, o Ninho não tá economizando não, pô. Tem o Verratti, mas o Verratti joga de meio campo ofensivo. Se fosse volante, talvez até pegaria ele. Vamos de Cruyff aqui. Meu, a gente vai montar um... Um Marquinhos. Muito bem-vindo, Marquinhos. Nossa senhora. Aí, que pembê. Vaza. Cara, a gente vai montar um meio campo aqui poderoso. Vocês vão ver só, cara. Tá? Talvez a gente comece assim. E aí, no início da partida, a gente já vai fazer umas substituições malucas. A gente vai botar Benzema no meio campo, junto com Ocoxa e Cruyff. Vai ser isso. Eu posso atirar esse Gotts já, mano. E acho que a gente vai encaixar o Cruyff ali, tá? A gente vai encaixar o Cruyff ali mesmo. Deixa eu ver. O N com Q, cara. Vamos de N com Q aqui, então. A gente encaixa o N com Q. Vou começar com N com Q. E aí, o Cruyff e o Benzema vão entrando durante o jogo, tá? Eu quero testar esse Ocoxa também. Faz tempo que eu não jogo com ele, mano. Tem uma cartinha bem boa dele também. E, é claro, cerejas em cima do nosso bolo. Se chama Maldini. Maldini, nossa, que icon lindo, velho. E o Alex Telles aqui de aniversário. São as duas cartinhas novas do dia, fresquinhas, que a Iain acabou de lançar. A gente conseguiu. Bem, um treinador nos ajudou. Vou pegar o Portuga, né? O Sérgio. Em homenagem à galera de Portugal que sempre tá em peso aqui. Benzema, Ocoxa e Maldini. Vamos lá, hein? Vamos lá. Ele tá com o Raqui Verão novo. De Natalha é bom também, Natalha. Vamos lá. Ó. Já fiz uma solicitação de pausa ali pra fazer as substituições. O Coxa. Esqueci que aqui é o Hakimi, mano. Rapaz do céu. Ele vai fazer um passe aqui, Marquinhos. Ficou pra trás. Vamos tomar. Minha cara, né? Começar tomando gol assim de início. Pô, mas dava pro Marquinhos ter esticado a perna, feito alguma coisa ali, cara. Ô, Marquinhos. Não faz assim com a gente, pô. Vamos tirar um Dempsey. Já vai entrar Benzema aqui. Vai lá, Benzema. Faz a boa. É, amigos. Começamos daquele jeito, né, mano? Derrubou a bola, foi sozinho ali com o Garrincha e ninguém pegou ele. O cara tá dormindo, hein? Ativou. Ó o Benzema. Ai, pensei que ia dar pra dar mais de um drible, mano. Boa jogada. Boa jogada. Uh, Alex Telles. Jogadaça do time. Uh, Alex Telles. Boa jogada. Boa jogada. Boa, Benzema. Benzema é brabo. Tá com o Theo Hernandes ali, né? Ó o Theo. Rapaz, que defesa estranha. Primeiro cruzamento foi lindo. Mas a defesa do goleiro foi estranha, né? Importante que defendeu. Bora, Benzema. Ai, o passe errou, mano. O passe... Era o passe decisivo, velho. Jogadaça. Ai, Edou. Demorou muito pra fazer o movimento. O jogo tá quente, mano. Se o jogo tá quente... Oxi. Boa. Aqui, ó. Boa jogada. Ah, mas esse cruzamento também eu vou te contar, hein, Telles. Era uma bola lá pra dentro pro Etor chegar finalizando. Ele deu uma... Uma cavadinha ali sem noção. Boa bola. Etor. Ai, não, velho. Como que perdeu o Etorzinho? Como que perdeu o Etorzinho? É o seguinte, rapaziada. Vamos fazer uma substituição aqui. Vai sair o Kochi. E vai entrar o nosso amigo Cruyff. Então a gente vai ter Cruyff, Benzema. E ele em conclui. Vou deixar o Benzema mais aqui centralizado. Rapaz, o Hakimi botou na frente. Ninguém para o homem. Lá vai, Hakimi. Aí, nossa senhora. Se complicou. Boa jogada. Benzema de fora da área. Muito longe, né? Ô, Etor. Vai, Etor. Nossa senhora. Arrancada linda do Etor. 2x1. Eu tava de olho no Benzema. Mas, cara, se eu passasse o Benzema, ele ia cortar ali com algum zagueiro. Se tem campo, ele carrega. Ó o Pelé. Ai, quase, mano. Pelé dele entrou ligado demais. Entrou bem no jogo. Vamos ver que ele vai aprontar. Foi no Pelé. Um, voltou pra ele. Maldini. Vem, Maldini. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Morre a jogada. Não rendeu. Ó o Verão. Vem caçar. Ó o Etor. Defesaça, mano. Agora, cancelo na bola. Vai, Cruyff. Ai, catou. Mano, não conseguiu selecionar. O Maldini. Eu queria selecionar o Maldini e não conseguia, velho. Qual é, FIFA? Ah, é pra gente tomar esse gol, mano. Cara, eu apertei o botão de mudar o jogador aqui no analógico um milhão de vezes e eu não consegui botar o Maldini, velho. O Maldini tava cercando o cara de frente que tava correndo bola no canto. Que raiva, mano. Simplesmente o jogo não deixou eu mudar pro Maldini. Ó o Rodrigo. Entrou com um gás também que eu vou te contar, hein. Nossa, quase que a gente tomou o da virada já. Olha isso. Olha, mano. Olha a bola pra ficar com o cara. Meu Deus do céu. Esse jogo às vezes é de irritar, hein. Tá maluco. O jogo faz de tudo pra entregar a bola, velho. Ó o adversário. Jogadaço do Nukunku agora. Ai, pegou. Pegou, mano. Vai, Benzema. Ai, o goleiro vai catar tudo agora. Essa aí foi pra acabar essa defesa. Ó o Cruyff. Boa, Cruyff. Boa, Cruyff. Carregou bem, fez a diferença. Já nos deu no cantinho, mas ainda tem jogo. Esses cinco minutos aí pode ser uma tragédia, tá? Porque esse jogo tá doido. Parece que o jogo tá forçando umas paradas aí que é de irritar, velho. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Ó o meu maldito. 95, não consegue pegar ninguém. Tribulou fácil. Nossa, bateu mal. A gente faz uma brinca. Brininha aqui, dribla. Acabou-se. Descanteio, acabou-se. Rapaz, jogo que não é pra quem tem problema no coração. Porque foi nervoso. Não só pelo jogo disputado, mas pelo que aconteceu da gameplay mesmo em alguns momentos. De ficar maluco, né? Aquela bola do Veron que ele chutou e quase fez... Deixa eu ver se tem um replay aqui, gente. Pera. Não tem melhores momentos, só tem os gols, tá? Não tem lances que não foram gols. Mas pera aí. Esse foi o lance que ele empata a partida. Ele veio correndo daquela ponta de lá, ó. O Hakimi agora fez o passe. Ó, o Hakimi fez o passe. Mas antes, ele veio correndo. De um escanteio, eu acho. Nossa, pegou um contra-ataque e veio correndo. O Maldini que tá ali na frente do Hakimi. Ali, ó. O Maldini tá lá, tá vendo? Esse Maldini aqui, ó. Ele tava cercando a jogada o tempo todo desde quando o Hakimi começou a correr. E eu não conseguia de jeito nenhum selecionar ele pra dar o bote. Pra tentar dar um carrinho. Pra tentar fechar a jogada. Pra não deixar o Hakimi avançar. Simplesmente, não dava pra mudar pro Maldini. E aí, ninguém conseguiu chegar no Maldini. Ele faz essa virada de jogo. Aí, ele faz um passe também teleguiado total, né? Olha só. Recebendo marcação aqui. Já domina bem. Já faz um passe bonito de primeira. E aí, o De Jong sai na cara do gol. E é... Gol, né? Pro meu desespero. Mas deu tudo certo no final. A cartinha do Maldini é boa. É. Diferenciada, né? 95. Mas eu queria que ela viesse de novo pra poder testar melhor. Porque esse jogo aqui foi muito estranho. E eu quero pegar o Vini Jr, hein? Ginolar, não esqueci de você também. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.